Foda-se que é longe, mando o 9-9 pra você Foda-se que é longe, mando o 9-9 pra você Tô querendo te comer E se eu só late eu Caralho, só lança as babas Então vem pra cá, fudei 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 Que eu tô doido e prazer, fudei Ela quer ir pra Marconi, mas ela quer sem dinheiro Vai andando da leste pra norte, porque ela é peça-seiro Pega o contido dela, foda-se, ela vai andando E quando chega lá, vai carim, vai carim, vai carimbando Foda-se que é longe, mando o 9-9 pra você Foda-se que é longe, mando o 9-9 pra você Tô querendo te comer E se eu só late eu Caralho, só lança as babas Então vem pra cá, fudei 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 Eu tô doido e pra cá, fudei Ela quer ir pra Marconi, mas ela quer sem dinheiro Vai andando da leste pra norte, porque ela é peça-seiro Pega o contido dela, foda-se, ela vai andando E quando chega lá, vai carim, vai carim, vai carimbando Vai carim, vai carim, vai carimbando Vai carim, vai carim, vai carimbando Vai carim, 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 vai carim. Tchau, tchau.